Deixei-te uma noite para viver Andaste sem destino a vida inteira Entre estrelas queimaste o teu sorriso Teu corpo repousou em muita esteira Entre estrelas queimaste o teu sorriso Teu corpo repousou em muita esteira Deixei-te a liberdade para amar Com estes braços, braços, sem parar Buscavas com a sede de gazela A água que ninguém te quis negar Buscavas com a sede de gazela A água que ninguém te quis negar Deixei-te ao prazer dos teus querer Apressaste no vento os teus desejos Passaram primaveras pelos jardins E comem tantas bocas os teus beijos Passaram primaveras pelo jardim E comem tantas bocas os teus beijos Deixei-te de olhos belos No peito expressa larga do imenso Encontrei-te a joelhada noite escura Vivendo das loucuras o silêncio Encontrei-te a joelhada noite escura Vivendo das loucuras o silêncio